Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia de Deus esteja alcançando cada coração. E pra mim é um grande privilégio, pra mais essa conversa. E hoje eu quero continuar meditando na mensagem, não te enviei eu, e sustentava com São João 16, do 13 ao verso 15. Nós estamos cientes de que a grande comissão deixada pra igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, logo após a saída do profeta, por isso pregou ele uma das últimas mensagens intituladas, abre aspas, Nas Asas de uma Pomba Branca. Foi por isso que logo após cessar as chuvas do julgamento nos dias de Noé, Noé solta uma pomba e ela volta como Ramo de Oliveira em sua boca. Veja, a pomba representa o Espírito Santo, Ramo de Oliveira está representando a unção. Então, veja, então prega ele nas asas de uma pomba branca, ele sabia o que continuaria no seu ministério, que seria continuado pelo Espírito Santo, que tomaria a palavra pregada pelo profeta e levantaria uma igreja capaz de guardar aquela palavra que foi pregada. A igreja está suposta ter a mesma comissão que Josué teve. Meditar dia e noite nas palavras da profecia deste livro e ter o cuidado de fazer de acordo com o que está escrito no livro e não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Por quê? Porque o Espírito Santo tomaria a palavra pregada pelo profeta para vindicar aquela palavra e trazê-la à sua manifestação através de seu corpo, que é a verdadeira igreja. Porque o Espírito Santo, ele vive da palavra, ele foi enviado para sustentar a palavra. Então veja, São João 16, verso 13. Veja, isso não tem mudado, continua do mesmo jeito hoje. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja, o Espírito Santo não trará outra mensagem. Ele vai sustentar a mensagem pregada pelo profeta. Veja, ele me glorificará. Quem? Na palavra. Ele vai trazer glória para a palavra. Porque há de receber do que é meu. E vou no ar de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu. E vou no ar de anunciar. Isso é inconfundível. Por que estou insistindo com isso? Porque tenho visto muitos ministérios aqui na nossa nação que estão pregando suas próprias mensagens e apenas usando algumas citações para dar uma certa autoridade ao que eles estão pregando, mas não estão pregando a verdadeira mensagem do profeta. A verdadeira igreja tem a comissão de tomar o livro da mão do anjo e comer o livro e depois reprofetizar o que já foi pregado. Agora, através do quinto mundo de Efésio, nessa segunda cavalgada, por isso nós vemos isso na Bíblia de uma forma misteriosa. Logo após a saída do profeta em Juízes 6, Deus comissiona a Gideão, o tipo da igreja que segue após o profeta, para matar o segundo boi do seu pai de sete anos. Por isso que quando a igreja retorna do cativeiro depois de setenta anos, eles lançam a pedra fundamental no segundo mês. O que quer dizer isso? Um tipo da segunda cavalgada na restauração da árvore noiva, na restauração do templo. Veja, José, a perfeição, um tipo de Cristo, ele sobe no segundo carro de faraó, um tipo perfeito da perfeição vindo à igreja, nessa segunda cavalgada. São todos tipos do Velho Testamento. Agora, Deus não vai descer aqui e falar conosco numa voz audível. Ele não fará mais isso. Salvo, evidentemente, através de uma profecia ou de uma visão de algo que não está escrito, de que diz respeito a alguma coisa que vai acontecer no futuro e Deus tem que nos advertir de algo com respeito à nossa saúde, à nossa integridade física ou alguma cilada do inimigo. Mas, com respeito à revelação das doutrinas, dos mistérios, daquilo que pregou o profeta, ele não descerá mais aqui para falar a sua palavra audivelmente, como ele o fazia com o profeta. Nós estamos guardando a mensagem. Nossa comissão é ficar com o que está escrito. Então, veja o profeta na mensagem Não te enviei eu, baseado no livro de Juízes 6, referente a Gideão, no tipo de uma igreja que segue após o profeta, que daria continuidade ao que pregou o profeta na segunda cavalgada. Então, diz o irmão Brando, no parágrafo 47, Deus não desce e fala literalmente com a sua voz lá dos céus. Ele escreveu isso em um papel e espera que você e eu recebamos o Espírito Santo crendo naquela palavra para que foi enviada a mensagem, para recebermos o Espírito Santo através da fé, crendo na palavra. E quando nós falamos aquela palavra, se é a verdadeira palavra de Deus, Deus a confirma. Isso é correto. Deus realiza milagres através das mãos de seus filhos, como eu disse algumas noites atrás em uma certa igreja. Ele é a videira e nós somos os ramos. A videira não produz frutos. São os ramos que produzem frutos. Porém, eles obtêm sua energia da videira, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, entra no corpo humano, se apodera de sua própria palavra e a move. E mostra visões, fala em línguas, profecias. Ele faz todos os tipos de obras para confirmar sua palavra através do instrumento humano. Aquilo foi exatamente o que ele fez. Então, Deus envia um profeta. Vindica o profeta. Prova que aquilo ali não é um homem, é Deus. Para que depois nós sigamos a mensagem do profeta. 50 agora, encurtando o tempo. Agora, a razão de Deus formar aqueles homens e enviar aqueles homens é porque as pessoas não estudam a Bíblia. Elas não leem a Bíblia. Elas não querem estudar. Elas não querem orar. não mais do que escrever uma oraçãozinha e citá-la de manhã ou alguma outra coisa ou rezar alguns textos e dizer algo uma ave maria, por exemplo, ou algo assim. Mas não é isso. Mas Deus envia um profeta verdadeiro e a palavra do Senhor sempre vem ao profeta. A palavra do Senhor vem ao profeta. E então, se a palavra do Senhor está no profeta, e então as pessoas podem ver Deus em ação? A palavra de Deus em ação no profeta? Porque Deus confirma a sua palavra. Outro princípio grandioso. Deus não muda. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Terceiro, o ensinador de justiça é um profeta. Porque é ao profeta que vem a palavra. Nós cooperamos com o profeta, dando continuidade ao seu ministério pregando o que ele pregou. Nossa comissão é guardar a mensagem. Nada mais do que isso. Agora, citando um pouquinho mais, veja, esses homens, esses profetas, eles são epístolas vivas. A palavra está manifestada neles, porque eles e a palavra que eles pregam se torna uma coisa só. Deus está no profeta e na palavra que ele pregou. Então, veja. Veja Pedro, ele viu Deus operando. Veja Paulo, ele viu Deus operando. Vejam todos os profetas do passado, eles viram Deus operando. Exatamente correto. você tomam um homem hoje, você toma um homem hoje, um pregador que está pregando o evangelho completo, o batismo do Espírito Santo, eles olharão para aqueles homens e verão Deus operando. E ele terá uma vida que refletirá em todas as partes, além da reprovação e de qualquer outra coisa. É Deus operando e o povo pode ver. vós sois epístolas escritas. O que é isso? A palavra falada feita carne. Nada mais do que isso. Veja, que tipo de epístola? Uma epístola de Deus. Deus testemunhando o que ele te enviou. Então descobrimos que ele enviou os seus profetas. Agora aqui vem a frase que eu quero que você preste bem atenção. E eles, os profetas, são a coisa que ilumina e mostra o evangelho para o povo. Louvado seja Deus. Por isso pregou o profeta há um homem aqui que pode acender a luz. Ele sabia que sua vida estava iluminando. Porque Deus acende uma lâmpada não para colocá-la debaixo da cama, mas no velador, lá em cima da montanha, para brilhar. É como um farol para os caminhantes. Esses são profetas. Veja, louvado seja Deus. Eu gosto disso. Veja, saindo do seminário do céu, sim, Senhor, e Deus confirmando que eles vieram dali. não sabendo muito de genealogia, mas bastante de joelhologia, irmão. Espero que isso te tranquilize, te traga paz, te traga segurança, seja como um farol para onde você tem que olhar. nossa comissão. Nossa comissão é guardar a mensagem pregada pelo profeta. Não temos que inventar nada, acrescentar nada, tirar nada. Quando Deus te abre o entendimento, você vai ver que a mensagem já está clara, revelada, porque esse princípio não muda. Deus vem ao profeta. Ele carrega a mensagem. Deus te abençoe, espero que tenha ajudado. Deixe aí o seu comentário, veja se a sua inscrição está ativa. E vamos trabalhar juntos, envia essa mensagem para quem você gosta, para quem você quer ajudar. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, Amém.